Em Criciúma, Dijair cruza, a defesa do Atlético não consegue afastar e Léo Mineiro marca Criciúma 1, Atlético Paranaense 0. Kleber lança Dijair, ele arranca, entra na área e chuta na saída do goleiro. 2 a 0, é o placar do jogo. O time catarinense sobe uma posição e o Atlético desce uma.